E aí, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu vou ensinar como fazer um cadeado com o formato de coração, assim como estes aqui. Esse é um origami um pouquinho mais avançado. Eu aprendi o modelo original no canal Torself, deixei o link na descrição. Mas essa minha versão é um pouco modificada, para ficar mais bonita e mais fácil de se fazer. Para começar, precisamos de um quadrado de papel de pelo menos 20x20 cm. Começamos dobrando o papel ao meio na vertical, levando o lado direito para a esquerda. Desdobramos e dobramos agora ambos os lados até o meio, dividindo assim em quatro. Desdobramos mais uma vez, e agora dividimos em oito, cada um dos espaços na metade. Basta levar uma linha até a outra, desta forma aqui. Seguindo a mesma lógica até o final. Feito isso, giramos o papel de lado. E agora dividimos em oito mais uma vez, exatamente o mesmo passo. Feito isso, vamos precisar reforçar aqui o terceiro vinco de baixo para cima. Esse reforço serve apenas para facilitar o próximo passo. Feito isso, vamos levar aqui a segunda linha, o segundo vinco, até essa terceira que reforçamos. Dividindo assim a terceira linha de quadrados ao meio. Desfazemos e agora levamos cada uma dessas bordas até essa marca que acabamos de fazer. Primeiro a de baixo, dessa forma. E depois a de cima, do mesmo jeito. Viramos agora o papel de lado, girando nesta posição, levamos a borda de baixo até o primeiro vinco. Como antes, dividindo a linha de quadrados ao meio. Desfazemos esse passo e repetimos no outro lado. Dividimos a primeira linha de baixo ao meio. E desfazemos como antes. Agora, viramos o papel ao contrário. E aqui embaixo, vamos fazer uma dobra bem pequena. Primeiro, levamos a borda de baixo até essa linha que fizemos. Com cuidado para deixar bem reto, bem alinhado. Agora, trazemos de volta, deixando dobrado esse espacinho aqui logo ao meio. Achatamos o canto, dando o formato de um triângulo. No outro lado, a mesma coisa. Baixamos a borda e achatamos o canto. Tendo este resultado aqui. Giramos e repetimos no outro lado exatamente a mesma coisa. Tendo isto pronto, giramos nesta posição. E agora, levamos aqui o primeiro vinco até este espaço dobrado. Mais uma vez, tentamos deixar bem alinhado para o melhor resultado. Desfazemos. E dobramos o vinco até a marca que acabamos de fazer. Agora, viramos o papel ao contrário. Giramos ele de lado. E aqui, um pouco de atenção. Neste espacinho desta dobra, vamos dobrar como nesta imagem aqui. Levamos a borda de baixo até o primeiro vinco logo acima. E achatamos o canto. Aqui é melhor observar e repetir. É uma dobra muito pequena, então é um pouquinho difícil de explicar. Levamos assim para cima, como eu já disse. Depois, achatamos o canto. Marcando desta forma. Em seguida, desfazemos. E usando estas marcas, invertemos o papel. Dobrando agora para baixo, levando por dentro. Aqui é importante deixar o mais alinhado possível. Desta forma, fica o melhor resultado depois. Algo mais ou menos assim. Reforçamos. Giramos o papel e repetimos o mesmo no outro lado. Levamos a borda para cima no primeiro vinco. Achatamos o canto. Depois, usando estas marcas, invertemos o papel. Levando por baixo e por dentro. Agora, giramos nesta posição novamente. Viramos o papel ao contrário. E agora, usando estes vincos verticais, levamos a borda da esquerda para o lado. E vamos começar a dobrar uma espécie de zigue-zague até o meio. A primeira para esta direção. Depois, a segunda na direção contrária. Depois, mais uma vez, como a primeira. Chegando até o meio assim. Algo como a letra W. O mesmo no outro lado. Chegando no meio, temos o desenho do buraco da fechadura. Agora, deixamos o mais alinhado possível e reforçamos o que precisar. Desdobramos um pouco. E agora, levamos a borda aqui de cima. Até a esquerda. E dobramos neste espaço que conecta o canto até o meio do papel. Mais uma vez, basta observar e repetir. Tendo isso pronto, desfazemos. E dobramos agora a parte de cima até a direita, repetindo o mesmo passo. Agora, vamos precisar fechar o papel mais ou menos como fizemos antes. Porém, agora, levando a borda de cima para baixo também. Começamos fechando os dois cantos. Desta forma aqui. Depois, ao contrário, a parte seguinte. A próxima igual a primeira. E chegando aqui, levamos a parte de baixo até o meio. E trazemos a parte de cima por cima da parte de baixo. Criando algo parecido com a letra T. Feito isso, vamos levantar essas camadas aqui em cima e dobrar estes cantos para dentro. Começando aqui com o lado esquerdo. Aqui não tem medida exata. Mas é mais ou menos até a metade do primeiro quadradinho logo em cima. Algo assim. Depois de dobrar, achatamos um pouquinho para marcar bem. E agora repetimos no lado direito, tentando deixar igual ao anterior. Esse, assim como a maioria dos origamis avançados, tem dobras bem pequenas. Então é necessário um pouco de cuidado e bastante precisão. Com esse passo, temos este resultado. Agora, viramos o papel ao contrário. Dobramos essa parte de cima para baixo. Marcamos bem. E agora dobramos aqui embaixo, uma linha diagonal conectando o meio da base com esta linha aqui logo acima. Como nesta imagem. Então, levamos o canto para cima. Ele vai ultrapassar um pouquinho essa linha que eu mencionei. Depois de dobrado, Encaixamos ele por baixo dessa camada aqui. Deixando assim. O outro lado igual. E agora, vamos dobrar ao meio essa parte aqui de cima. Dobrando na horizontal. E tendo isto pronto, Para o próximo passo, Seguramos o papel nesta posição aqui. Abrimos um pouquinho aqui o meio em cima, Mas primeiro, Abrimos esse canto, Essa ponta, E achatamos levando o papel para baixo. Alinhando com a borda, Dessa forma aqui. Fechamos bem. Repetimos o mesmo no outro lado, Deixando assim quadrado. E invertemos cada um dos lados, Levando para cima. Dobrando assim nessa parte do meio. Levamos o máximo que for possível. A dobra vai travar aqui. E com cuidado para não amassar o papel também. O importante é inverter levando para cima, Deixando ele bem reto, Ou seja, Perpendicular ao coração. Mais ou menos assim. Aqui é preciso um pouquinho de cuidado, E talvez um pouco de paciência também. Agora fazemos o mesmo com o outro lado, Levando para cima. Feito isso, Vamos dar uns detalhes um pouco menores. Primeiro, Giramos o papel nessa posição, Levamos a borda aqui dessa camada, Até esta outra. Dessa forma. E aqui no lado direito, Vamos precisar dobrar este cantinho para dentro. De certa forma, Também invertendo o papel. Levamos a linhada até onde for possível. E depois achatamos. Marcamos bem. Giramos o origami. Repetimos no outro lado a mesma coisa. No final, Fica mais ou menos assim. Agora viramos ao contrário, E fazemos quase a mesma coisa. Primeiro a borda, Logo para cima. Porém aqui no final, Vamos precisar empurrar o papel, Colocando o dedo por baixo. Desta forma aqui. Depois achatamos esta parte por cima. A mesma coisa no outro lado. Primeiro a borda, Depois o canto. Tendo isso pronto, Viramos ao contrário mais uma vez. Dobramos estes cantinhos aqui. E tentamos encaixar dentro deste espaço aqui do lado. Apertamos um pouco para reforçar. E fazemos o mesmo no outro lado, Tentando deixar igual. Agora vamos terminar os detalhes da tranca. Começando pelo lado esquerdo. Vamos abrir esta... Abinha que ficou para cima. E aqui na linha do meio. Levamos o papel para frente. Depois dobramos uma diagonal em cada lado. Como nesta imagem aqui. Primeiro aqui deste lado. Deixando bem alinhado linha sobre linha. O outro lado da mesma forma. Baixamos cada um dos lados. Em seguida, fechamos aqui em cima. E quando chegamos lá do esquerdo, Empurramos o meio para frente. Para a direita. Fechamos bem o papel. E ajeitamos um pouco, caso seja necessário. Este lado ok. Agora fazemos o mesmo no outro. Tendo os dois lados feitos, Vamos encaixar um no outro. Tanto faz, qual for por cima e qual for por baixo. Depois de encaixar, ajeitamos um pouco. Deixando bem reto. E o nosso cadeado de coração está pronto. Foi um origami um pouco mais avançado. Eu tentei explicar da melhor forma que eu pude. E eu espero que você tenha conseguido. Caso sim, meus parabéns. Não se esqueça de avaliar este vídeo deixando o seu gostei. E inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito. Eu agradeço muito sua atenção. E até a próxima! E até a próxima! E aí